Oi, tudo bem? O Saber Filosóficos de hoje vai falar sobre um tema muito polêmico e que repercute muitas, muitas, como se diz, repercute na mídia e que até hoje tem uma controvérsia muito grande. Chama-se veganismo, o que leva uma pessoa a ser vegana, a abandonar a carne. Nós sabemos que a maioria das pessoas se alimentam de carne, muitas vezes essa carne não sabemos a procedência dela e muitas vezes o segredo por trás desse animal sempre vai trazer polêmica. Um exemplo disso chama-se Baby Beef Vitella, que consiste em abater um bezerro antes que ele se torne adulto. Nós sabemos que o ser humano é capaz de muitas maldades, muitas crueldades com animais e muitas pessoas por não aceitar esse tipo de maus tratos, acaba de vez por abandonar a carne e torna-se consumidor apenas de legumes, verduras, feijão, lentilha e outros cereais, comprometendo assim a sua dieta. Conversei com um amigo que é vegano e que me disse que não aceita maus tratos com os animais. E por esse motivo, por não aceitar a matança de animais, ele decidiu se abster-se da carne. O veganismo é uma prática antiga e que ela se torna saudável quando a pessoa faz da maneira certa e ele consegue cumprimentar a sua dieta. Então, gente, é preciso que a gente entenda as diferenças das pessoas. Cada um de nós temos um momento na vida em que optamos por uma escolha. Nós mesmos, livros pensadores, não aceitamos religião, não aceitamos manipulação religiosa. Tais como os veganos, não aceitam maus tratos com os animais. E muitas vezes, as pessoas, por não saber por que o vegano tomou essa proporção, tem preconceito por eles. E nós, livros pensadores, não devemos ter preconceito com ninguém. Nós sabemos que a China se alimentava de cães, se alimenta de escorpiões, se alimenta de muitas criaturas que a gente nem sonha. Então, ser humano pode ser cruel muitas vezes e a gente deve manter a nossa mente limpa. No momento, eu não consigo ser vegano, mas eu procuro simplesmente diminuir para não afetar a minha saúde. Mas, um dia, cada um tem que fazer uma escolha. E essa escolha, ela não tem que ser forçada e ela não tem que ser também obrigatória. As pessoas têm que ter na consciência o que estão fazendo é para o bem de si próprio. Então, pessoal, o Saber Filosófico de hoje fala sobre veganismo. Muito obrigado, valeu, abração a todos e cada um que se opta pela sua vida e que sabe o melhor para si. Então, então, gente, e eu esquecendo aqui que muitas vezes as pessoas elas fazem maldade com os animais. E não devemos maltratar os nossos animais porque o que não queremos para eles não queremos para nós. Um abraço, valeu, fiquem todos muito bem, bom fim de semana. Um abraço.